Acho que o nosso grande diferencial é justamente entender a vida do paciente, entender o momento pelo qual ele está passando e o que é importante para ele. Acho que não só oferecer tecnologia, tratamento e medicina de ponta, acho que é importante entender quais são os valores daquela família, porque também o câncer é uma doença democrática, ele não vem só para o paciente, ele vem para a família toda. Entender para aquela família o que é importante, então é ficar mais tempo de qualidade com a família, ou é não perder o trabalho e continuar ativa, ou é poder ir buscar as crianças na escola todo dia a despeito do tratamento. Alguns pacientes precisam conseguir cuidar dos cachorros, então eu preciso de uma certa forma entrar na vida dessa família e entender quais são os valores que são importantes para eles, para que eu consiga fazer com que eles possam manter isso durante o tratamento. Acho que esse é o grande desafio do oncologista, é tentar manter a vida o mais próximo do normal possível. Acho que um grande exemplo disso, por exemplo, é uma paciente que tinha muito medo, tinha muito medo de tudo, de tratamento, ela tem muita dificuldade de relacionamento com outras pessoas, ela não gosta de contato físico, ela é sozinha, não tem filhos, não é casada, e ela realmente não gosta de abraço, de beijo, ela sempre foi uma pessoa um pouco mais distante, ela tem muitos gatos e a vida dela são os gatinhos. E foi um grande desafio para toda a equipe, para as enfermeiras, para colher sangue, para toda a equipe multidisciplinar, sempre foi um grande desafio cuidar dela. E aí aos poucos eu fui percebendo como criar um vínculo e como fazer com que ela confiasse em mim, e o jeito que eu consegui com que ela fizesse quimioterapia, por exemplo, é que eu tinha que entrar junto no box onde ela faz a quimio e eu ficava ali sentadinha, ficava assim, vai, pode ir, mais ou menos que nem a gente faz com o filho no primeiro dia de aula, pode ir que eu estou aqui. E eu ia conversando, ia distraindo e ela deixava aqui me acontecer e foi um processo muito bacana, muito desafiador. E no fim do tratamento dela, ela trouxe para mim, no caso dela, o valor dela era conseguir recuperar autonomia. Ela estava num momento que ela não conseguia caminhar direito, ela gosta de correr, então ela queria voltar a correr, o grande desafio dela era a autonomia. E aí no fim do tratamento, quando ela conseguiu voltar a correr no parque, que era o grande marco que ela queria, ela trouxe para mim uns paninhos de prato que a mãe dela tinha dado embrulhadinho, sabe aqueles que a gente guarda para dar para a filha? E ela me trouxe aquilo como um símbolo de confiança, ela não abraça, e foi um momento muito bonito, eu vi que eu consegui entregar para ela o que era importante para a realidade dela. Acho que esse é o nosso grande papel, é tentar decifrar o que eu posso fazer de diferente para tornar esse processo todo mais leve. E aí Legenda Adriana Zanotto